Quem está falando aqui é o Hugo do Fredo no Prime e em um vídeo de hoje nós começamos 37 episódios da evolução de vídeo. Tenho 184 inscritos e 116 vídeos. O que eu vou ver aqui tem 23.070 visualizações. Vou começar a ver em alta. Em alta. Em alta. 435, 290, 224, 201, 661, 146, 128, 128, 99, 90, 89, 85, 83, 82, 82, 80, 79, 79, 79, 75. 72, 71, 72, 67, 66, 66, 65. Blá, 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 blá. E 11 visualizações. Então a minha inscrição. Tenho 184. Vou ver. O consigna. O vigésimo episódio da evolução de 2x3. Quem está falando é o Gordon Fredo e o Júno Prime no vídeo de hoje. O que nós começamos hoje? O 10.000? Especial de 23.000 visualizações, tem 3 marcações do C, 9 visualizações de 11 de maio. O P, tem 4 marcações do C, 9 visualizações de 11 de maio. O P, tem 7 marcações do C, 200 mil visualizações de 11 de maio. Vamos começar pelo Rio Drive. Os 20 vídeos de evolução de vídeo. O primeiro episódio de evolução de vídeo. O segundo episódio, o terceiro episódio, o quarto episódio, o quinto episódio, o sexto episódio, o sétimo episódio, o oitavo episódio, o nono episódio, o décimo episódio, o décimo primeiro episódio, o décimo segundo episódio, o décimo terceiro episódio, o décimo quarto episódio, o décimo quinto episódio, o décimo sexto episódio, o décimo sétimo episódio, o décimo oitavo episódio, o décimo nono episódio e o vigésimo episódio. Linha alta dos shorts Tem 1.300, 474, 915, 998, 1300, 677, 1400, 487, 148, 1200, 141, 1100, 1200, 1400, 1746 Comentou 10 visualizações Ele tem 41 inscritos e 54 vídeos Vou ver em alta 641, 355, 235, 101, 97, 89, 80, 63, 58, 56, 54, 50, 42, 41, 30, 28, 25, 24, 23, 22, 22, 22, 22 20, 20, 19, 18, 17, 17, 17, 17, 16, 16, 16, 16, 15, 15, 14, 13, 12, 12, 12, 12, 9, 9, 9, 9, 8 visualizações Amanhã tem o Flamengo e Vasco que ganhar Ele mandou a nova comunidade Canais e sobre Ele tem 6347 7 visualizações 21 visualizações 23 visualizações 17 visualizações 3700 visualizações E 14 visualizações Ele tem 61 inscritos E 83 vídeos Eu vou ver em vídeos Em alta do G-Blox 10 70 68 53 50 47 43 42 38 38 37 36 31 29 29 27 25 25 25 25 24 24 23 23 23 23 21 20 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 13 12 12 10 8 7 17 17 17 17 17 Em alta do short do G-Blox 1300 1300 1300 1988 792 729 262 208 145 125 80 75 57 55 47 38 29 29 27 26 26 24 24 24 20 19 19 18 18 18 18 17 15 14 13 10 O G-Blox tem 8.999 Quase 9.000 Falta 1 visualização dele pra chegar a 9.000 Só que o meu parou um pouco Me bateu 0 de novo Shocks Tem 9.999 Parou Agora tem 1.300 Vamos em 12 11 visualizações Enquanto isso que ele tem mais vídeos O Thomas Game tem 851 inscritos E 97 vídeos em alta do Thomas Game 253 253 mil 56 mil 22 mil 2,2 mil 1,5 mil 1,5 mil 953 669 632 587 582 561 368 364 263 203 163 149 149 147 129 129 129 122 122 109 86 78, 73, 72 71, 65 65, 63, 62 58 58, 57 56, 53, 51 51 51, 49, 47 45, 46 42, 41, 39, 39 36, 36, 36 36, 36, 35 34, 33 29, 29, 28 Ui! 29, 28, 28, 27 27, 25, 25 25 25 24 23 23, 21 20, 20 19, 19 19, 19, 19, 17 16, 15 Blá, 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 blá 8 visualizações Maglobão Tem 696 inscritos 918 918 vídeos Em alta 153 mil Blá, 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 blá Agora!